Pessoal, no vídeo de hoje eu irei iniciar uma série sobre a cor da casca do ovo das linhagens que existem no mercado. Hoje, no Brasil, existe muito mais de 15 linhagens de postura que o criador está apto a escolher. E existe uma particularidade que é decisiva no momento em que você for vender esse ovo nas plateireiras do supermercado na sua cidade, no seu bairro, na sua região. Então conheça a linhagem, conheça a cor da casca do ovo e evite perder dinheiro com o seu produto. Então assista todo esse vídeo, conheça as duas linhagens que eu irei apresentar hoje e aguardem para os próximos vídeos da série. Vamos ao vídeo. Pessoal, dependendo da região, para você vender o seu ovo como caipira, que é uma questão cultural, você tem que saber qual a cor da casca do ovo vai ser aceita pelos consumidores ali naquela região, ali naquela cidade e ali naquele bairro. Isso é decisivo e é uma tomada de decisão que você tem que ter para que você não perda dinheiro com a sua produção. E alguns criadores têm essa preocupação, como o criador Lucas Santo. Ele pergunta, o ovo da poideira negra é igual ao das caipiras? A receita e dica da Mila pergunta, Genilson, você conhece a linhagem GLK? É boa de postura? É mansa? Qual a cor da casca do ovo dessa linhagem? Forte abraço! O criador Aldo Costa fala, buscando agregar essas características, introduzir essa raça no meu plantel justamente pela cor da casca do ovo, visto que Crio e Zabral e os ovos são rejeitados por parte das pessoas. O criador Lucas fala, boa noite, qual a cor da casca do ovo da Embrapa 051? Qual a cor da casca do ovo da GLK e da poideira negra? O criador Edilson Araújo fala, boa noite amigo, sou de Mossoró, Rio Grande do Norte, tinha 200 galinhas desta linhagem. Muita gente não quer comprar os ovos. Tive que vender? Qual a melhor raça de postura que tem ovos parecidos com as galinhas caipiras? Paulo Vito fala, muito bom seu vídeo. Também tenho problema com clientes sobre a cor da casca do ovo, inclusive perdi cliente por causa disso. O criador Reinaldo Lima fala, realmente, essa cor de casca dá dificuldade para vender, pois tem vários mercados com preço muito baixo e os carros que vendem ovos baratos dessa cor nos bairros. Linda Mar Leal fala, qual as raças das suas poideiras? O criador Cleiton da Silva fala, amigo, gostaria que você fizesse um vídeo falando da cor de ovos das poideiras existentes no mercado. Pois tem vídeos no YouTube, mas não mostra fotos da cor dos ovos. Por exemplo, tem poideiras de ovos marrons, mas tem marrom claro, marrom escuro. Verde já agradeço. Então, como esses criadores, fiquem também bastante atentos a essa característica, a essa particularidade, e veja se isso é um empecilho aí na sua região. E a primeira linhagem que eu apresento, pessoal, é uma linhagem da empresa Avifran, que hoje ela é chamada Avipluma, que é a linhagem Carijó. Uma linhagem que tem uma excelente aceitação no mercado por apresentar essa particularidade de plumagem e essa facilidade que ela tem de adaptação a diversas condições de criação que essa ave é submetida. Então, como você pode observar, essa galinha Carijó, essa linhagem Carijó da ave Pluma, com um galo da raça pura Plymonte Roque Barrado, aqui no Criatório Sertão Caipira, eu fiz essa bio, eu realizei esse cruzamento em 2019 e em breve eu posso apresentar um vídeo falando sobre esse cruzamento. Porque o foco do nosso vídeo hoje é a cor da casca do ovo, dessa linhagem que muitos criadores questionam, muitos criadores querem saber. Então, pessoal, essa linhagem, ela não tem uma produção de ovos muito alta como inúmeras outras linhagens que eu irei falar aqui nessa série de vídeo. Mas ela tem uma aceitação muito boa da coloração de casca de ovo, como eu apresento para vocês, essa casca de ovo creme ao marrom claro. Isso agrega muito valor a esse produto e falando daqui, da minha realidade, da minha região. Esse ovo creme, esse ovo marrom claro, ele é muito bem aceito. Eu não sei como que é isso aí na sua região. Deixe aqui nos comentários que com certeza você tem tudo para ajudar outro criador que gosta e costuma ler os comentários dos vídeos. Que isso com certeza é um grande aprendizado para quem busca informações práticas de outros criadores. Então, eu espero que tenha ficado claro sobre a coloração da casca do ovo da galinha Carijó. Pessoal, e a segunda linhagem que eu apresento é a HiSex Brown da empresa Hendrix Genética ou você pode encontrar no site HiSex, que antes quem distribuía essa linhagem de postura aqui no Brasil era a empresa Globoaves. É uma ave de cor de casca de ovo marrom, um marrom bem escuro que eu apresento para vocês. E aqui na minha região, por exemplo, esse ovo, ele não tem uma boa aceitação como o ovo caipira. Então, é muito importante você conhecer essas particularidades que eu deixo para vocês e com certeza vai fazer uma grande diferença na hora que você for escolher a linhagem que você vai trabalhar. É uma ave que apresenta uma ótima produção de ovos, ovos de tamanhos muito bons e de fácil adaptação também a diversas condições de criação que essa ave é submetida. Ok? Então, pessoal, hoje, como eu falei, são apenas duas linhagens. Em breve, eu apresento outros vídeos da série falando sobre as linhagens e focando nessa característica de cor de casca de ovo que é muito decisiva na hora da venda aí na sua região. Então, acompanhe essa série de vídeo. Se você tem uma linhagem e você quer apresentar aqui na série, entre em contato comigo pelo e-mail que sempre eu deixo na descrição do vídeo que será um grande prazer ver você ajudando, querendo ajudar outros criadores a conhecer essa característica. Eu sou o Genilso Bezerra. Eu sou zootecnista. Seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Deixe o seu comentário. Deixe a sua curtida se você gostou do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal.